No vídeo de hoje eu vou passar 24 horas cumprindo desafios debaixo d'água. Nós teremos 10 desafios super difíceis e será que eu vou conseguir? E aí, Ju, tá pronta? Eu tô pronta e eu desafio vocês aí desse lado a deixar o like nesse vídeo. De 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E? Conseguiu deixar o like? Então bora pro primeiro desafio embaixo d'água. E o próximo desafio é a Ju a encher bola dentro d'água. Será que ela vai conseguir? Tá, eu preciso de um óculos de mergulho e de uma câmera à prova d'água. Tá, vou pegar. Vem, Fernanda. Estamos aqui. Aqui, já tem todos os seus itens. Só mais tá frio hoje. É bem que é só você que tá aí, né, Ju? Vamos, Ju, agora eu quero ver se você realmente vai conseguir. Eu acho que eu vou. Será que ela vai conseguir, gente? Eu acho meio difícil. Tadinha, parece que ela tá se afogando, gente. Oh, meu Deus. Calma, vou botar a sala de novo. Eu imagino que você se mantê lá embaixo. E aproximou. Quase! Dá pra encher um pouquinho mais. Eu vou tentar de novo. Só a última chance. Eu consegui. É, encher um pouquinho. Acho que valeu, acho que valeu. Tá bom, tá bom. Acho que a Ju conseguiu passar nesse desafio. Valeu, valeu. O primeiro desafio foi ok, eu acho. Agora vamos pro segundo desafio. Chegamos com o seu segundo desafio. Meu tênis? O que vocês vão comer o tênis? Ah, você vai descobrir. Olha, olha, olha. Olha como eles estão limpinhos. Quase não nos olhos. Olha a sola do tênis. Ele vai continuar limpinho. Então, o seu segundo desafio é colocar esse par de tênis junto com essa meia debaixo d'água. E ainda dá o nozinho. Mas eu não vou conseguir fazer isso nunca. Vai conseguir sim. A gente confia em você. Esse é o desafio. Não, tem problema. Eu não sei amarrar com a Darça. Não vai dar pra fazer. Deixa apertado então, ué. Só faz assim, um nozinho. Ai, estou de molhar esplênis. E eu vou tentar colocar a meia. A pé dela já tá pro alto. Como é que ela vai botar a meia? Uau, já foi. Vou colocar de dinheiro. Vai, Juliana. Ela tá levantando assim os braços. Eu não tô entendendo. Ah, a maior desafio é ficar lá embaixo. Cadê a outra? Toma, viu? Calma. Saiu. Ju, é só a última chance. Se você não conseguir agora, você já perdeu o desafio. Vamos, Ju. Vamos, Ju. Tá, eu vou dar 10 segundos pra ela. 10, 9, 8. Oi, gente. Conseguiu? Eu gostei a pedra pra vocês. Caraca, eu consegui botar os dois. Você conseguiu o segundo desafio. Agora vamos pro... Vamos pro terceiro desafio. E vamos pro próximo desafio. Que esse vai ser... Você vai ter que escrever o seu nome nessa prancheta aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas que caneta é essa? É uma caneta especial que escreve embaixo d'água? Eu nunca vi caneta não funcionar nada. É, é uma caneta especialzinha. Aí, ó, foi. Agora você tem que fazer isso embaixo d'água. E esse vai ser diferente. Você só vai ter 15 segundos pra poder escrever o seu nome. Colocar o meu óculos... 10, 14, 3, 12, 11, 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1... Bebeu! Bebeu, bebeu! Isso aí é desculpa. Desculpa, gente. Olha isso. É um monte de caneta. Não esquece. Olha, ela tá destruindo a caneta. Olha como a caneta ficou. Não tem nada. Não esquece. Vamos pro próximo. Temos aqui agora o nosso próximo desafio. Temos aqui um celular. E, Ju, você vai ter que tirar uma selfie com esse celular debaixo d'água. Ah, gente. Isso aí é fácil. Só quero ver o celular sobreviver depois desse. Ah, não seja por isso. Esse celular aqui é a prova d'água. Vamos lá. Perdeu o telefone. Ela tá conseguindo. Ela tá conseguindo. É, vai. Vai. Conseguiu? Conseguiu. Uma grande. Eu acho que não é uma foto de se postar no Instagram, né? Mas... Nós funcionou. Mais um desafio concluído e vamos pro próximo. E vamos pro próximo desafio. Esse vai ser... Ela vai precisar comer esse cacho de uva. Não inteiro, né? Eu acho que o meu cacho de uva dentro d'água. Temos aqui também um suco de uva. E ela vai ter que beber esse suco sem derramar dentro da piscina. Será que a Ju vai conseguir? A Ju não vai conseguir. A Ju tá congelada. Eu vou começar com o suco. Acho que pelo menos é... Ah, bebeu, bebeu. Foi bastante. Primeira parte do desafio concluído. E agora vamos... Ai, gente, tô com medo de usar isso. Conseguiu? Consegui. Acho que já podemos considerar desafio concluído. Próximo desafio. E temos aqui agora o próximo desafio, que é o quê, Thaísa? A Ju vai ter que fazer as sobrancelhas dentro d'água. Já pode aí fazer o seu skin, que era o seu dia de beleza. Não, não. Fora d'água, não. Não dá água. Conseguiu tirar o chão? Gente, eu senti puxando minha pele, né? Agora saiu o pelo, não sei. Então, tem que saber agora se era cabelo. Tá até vermelho aqui. Eu acho que esse a gente vai ter que conferir nos bastidores. Não tenho certeza se tu puxou esse pelo aí, não. Tô em dúvida também, editor. Coloca aí na tela se valeu ou não valeu esse ponto. Agora tá terminando de fazer aqui fora. Aí também não adianta mesmo. E agora o próximo desafio. Esse eu acho que não é tão difícil. A Ju vai ter que passar. Esse aqui é o quê? Batom? Gloss? É um lip tint. Lip tint. Passar embaixo d'água. Lip tint embaixo d'água. Bom, meu óculos sempre. Ué, gente. A gente tá dando pressão de machudinho. Passou? Eu não tô vendo essa boca vermelha. Gente, eu acho que deu errado esse. É, Ju, acho que não foi não. Essa boca tá na cor normal, então desafio não concluído. É, esse ela perdeu. Mal teve jeito. É, não teve jeito. Então vamos pro próximo desafio. E o próximo desafio da Juliana é esse aqui, ó. Você vai ter que fazer cinco repetições aqui de academia, ó. E cinco desse aqui também, de agachamentos. Assim, ó. Já. Isso é totalmente uma hidroginástica. É, é, é muito isso. Eu não consegui me sair bem. Eu já fui hidroginástica quando eu tinha dez anos. Faz cinco super agachamentos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E foi. Muito bem. Primeira parte do desafio concluído. Agora vamos pro segundo. Ah, Ju, cinco repetições. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E ela conseguiu. Caraca. Consegui. Ó, eu acho que a Ju tá se saindo muito bem pra esses desafios. É verdade. Ela tá conseguindo quase todos. É. Então vamos pro próximo, né? Pra ver se ela vai conseguir mais um. Vamos dificultar pra ela. E agora vamos pro penúltimo desafio. Glória. Acho que a Ju tá com frio. A Ju vai precisar vestir essa camisa debaixo d'água. E vocês já tentaram vestir uma camisa meio suada pra você ver como que é ruim? Ela fica pesada, fica pregando assim. Não entra em jeito nenhum. Então esse vai ser um desafio tanto, hein? Eu quero ver se esse você também vai conseguir assim tão fácil que nem os outros. Dois, três e... Tchau. Acho que esse é mais difícil. Acho que ela não vai conseguir isso, não. Já tá levantando. Vamos botar uma contagem pra ela, Fernanda? Quinze segundos, hein, Ju? Um, dois, três e... Um, dois, três, sete, cinco, seis, sete... Oito, nove... Achei, foi lá. Doze, doze, treze, quatorze, quince. Caraca! Exatamente nos quinze segundos. Consegui. Ah, por que isso? Ela tá conseguindo todos. Não, não é possível. Agora eu acho que ela vai ter que enfrentar aquele último desafio. Que último desafio? Você vai ver. Temos aqui nas minhas mãos o último desafio da Ju. Esse eu acho que vai ser bem mais complicado. Isso é complicado. Temos aqui, ó, um monte de Legos. E ela vai ter que construir uma escultura com esse tanto de Lego. Ai, meu Deus. E você vai ter, Ju, alguns minutinhos. Então, você tá pronta? Estou. Então, valendo! Ai! A gente pode ver que ela tá com a cabeça de fora d'água, mas ela não tá respirando. Então, tá valendo. É, tá valendo. Ela tá fazendo direitinho embaixo d'água. Caraca! Ó, agora acho que tem que dar um tempo. Vai. Então, vamos dar quinze segundos. Quinze, quatorze, treze, doze, onze, dez, quatro, oito, cinco, quatro, oito, cinco, quatro, três, dois, um... Ah, não! Ela conseguiu mais um! Que isso! É um carro! Gente, ela conseguiu... É um carro, quer dizer, é bem pela detalhe, né? Ele precisava de um step a mais, mas... Caraca! Nossa, ficou muito bom! E eu ganhei esse desafio, né? É! Ela, pelo visto, ela ganhou! Eu ganhei desafio! Se vocês quiserem, eu vou partir dois com mais desafios dentro d'água. Deixem muito like. E vamos torcer pra produção colocar isso num dia bem quentinho, porque hoje tá um frio! Mas eu acho que esse desafio foi bem legal. Eu adorei fazer e eu ganhei. Então, é isso que importa. Um super beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho